O câncer de próstata é o tumor mais frequente entre os homens. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, de cada seis homens, um é ou vai ser portador da doença. Para ajudar na campanha de prevenção do Instituto Mário Pena, em parceria com o Ponteio Larchop, os jogadores do Sada Cruzeiro deram uma pausa nos treinos hoje. Que o time de vôlei multicampeão do Sada Cruzeiro é exemplo de dedicação dentro e fora das quadras, todo mundo sabe, mas e esse outro lado? Modelo? É isso mesmo, Felipe? Querendo ou não, saio um pouquinho aí da área de modelo, acho que algumas fotos aí são bacanas. Calma que eles não deixaram de lado o vôleibol, afinal tem Superliga pela frente. O ensaio fotográfico é para a campanha Novembro Azul, que incentiva a prevenção contra o câncer de próstata. É um prazer muito grande para a gente estar representando essa campanha, né? Poder fazer um pouquinho para ajudar toda a população brasileira. As estrelas cruzeirenses, mais uma vez, dando o bom exemplo. É necessário, é uma coisa que se descoberta antes, é muito mais fácil de cura, é mais um incentivo aí mesmo para, principalmente nós, homens. A iniciativa da parceria com o Cruzeiro surgiu do Instituto Mário Pena e do Ponteio Larchop. É um assunto sério e a gente procurou um motivo bem grande de pessoas que tenham representação em nossa sociedade, em nosso estado, em nosso país e no mundo, para que pudesse abraçar essa campanha. A gente está com essa parceria com o Ponteio, que iniciou no outubro rosa e agora está pensada para os homens. Porque tem pesquisas que apontam que os homens não chegam ao diagnóstico porque têm medo ou vergonha. O resultado desse trabalho poderá ser visto nas redes sociais. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, as chances de cura da doença são de 90% se diagnosticada no estágio inicial. Por ano, 69 mil casos de câncer de próstata são confirmados no Brasil. A recomendação do Ministério Público é de que os exames de TOC e PSA sejam realizados anualmente por todos os homens a partir dos 50 anos. É muito importante a prevenção do câncer de próstata. É importante fazer o exame e tirar todas as dúvidas e poder prever esse mal que é o câncer de próstata. Preconceito não, né gente? Greve geral de caminhoneiros em todo o país. Vamos ao vivo aos estúdios da Rádio Band News, onde está Lucas Cata Preta. Muito boa noite a você. Quais são os reflexos dessa greve aqui no nosso estado, Lucas? Oi André, muito boa noite para você também. Olha, aqui em Minas Gerais, segundo a Polícia Rodoviária Federal, os caminhoneiros fazem protestos em seis diferentes trechos de rodovias que cortam o nosso estado. Todos os bloqueios são parciais. Aqui na região metropolitana, destaque para a rodovia Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo, altura do quilômetro 513 em Garapé, onde há retenção. A pauta de reivindicações deles é grande, viu André? Eles pedem redução no preço do óleo diesel, criação de uma tabela de preço mínimo para o frete e também carência de 12 meses para quem tem algum financiamento no BNDES. Segundo o sindicato da categoria, não é possível divulgar ainda uma parcial com relação à adesão da categoria. Eu volto aí com você, André Vasconcelos. Obrigado. Está chegando o dia de eleger a mulher mais bonita do Brasil. A nossa representante Stephanie Zanelli cuida dos últimos detalhes antes de embarcar para São Paulo, onde acontece o Miss Brasil. 1,75 metros, 58 quilos. Aos 25 anos, Stephanie foi eleita Miss Minas Gerais e agora persegue o título de mulher mais bonita do Brasil. E para isso tem trabalhado pesado, principalmente nos cuidados com o corpo. E hoje é o dia de visitar uma esteticista. É uma correria. Salão, academia, clínica de estética, preparação de mala. Esses últimos sete dias estão uma loucura. Stephanie é natural da cidade de Ubar e como advogada levava uma vida tranquila. Até entrar para o mundo dos concursos de beleza. Em março deste ano se mudou para Belo Horizonte e vive uma maratona. Em cinco meses precisou perder 14 quilos. Eu estou com essas parcerias, tanto de nutricionista, academia, clínica de estética, quando eu comecei a minha preparação para o Miss Minas Gerais. Eu vim para BH para começar a minha preparação em março deste ano. Então, desde março que eu estou com essas parcerias e fazendo todos esses procedimentos. Alimentação aliada a exercícios físicos e os tratamentos estéticos. Nesta clínica, ela passa por dois procedimentos diferentes. Um para expulsar as gordurinhas localizadas e outro para deixar tudo bem firme. Esse é o frise. É um tratamento para flacidez e ele pode também ser associado para celulite e gordura localizada. Ele vai dar um aspecto de firmeza e vai, na verdade, ele vai dar uma firmeza na pele dela e uma sustentação maior. O concurso acontece no dia 19 de novembro e sete dias antes as candidatas ficam confinadas. E por isso, a correria. Mas com tanta beleza, será que precisa mudar alguma coisa? Precisa, tem que fazer. A gente tem que estar impecável no dia do desfile. Então, a gente associa uma alimentação balanceada, exercício físico e tudo que puder ajudar, que puder agregar, a gente faz, que são os procedimentos estéticos. Uma boa noite, gente. Até amanhã.